Um carro pegou fogo na tarde de hoje no edifício garagem no centro de Manaus. O veículo estava estacionado no quarto andar do prédio quando o fogo começou. Quatro viaturas dos bombeiros foram ao local e controlaram as chamas. O carro ficou completamente destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. E hoje foi o último dia para fazer a biometria antes da eleição para governador do Amazonas. Mais de mil atendimentos foram realizados na sede do TRE. Logo cedinho, a fila do Tribunal Regional Eleitoral estava assim. É que muita gente deixou a biometria para o último dia. É porque eu não estava morando aqui, estava em Fortaleza, entendeu? Cheguei agora, estou com uma semana. Só agora deu para mim vir aqui. É porque eu fui roubado e agora eu consegui tirar alguns documentos e eu vim aqui agora. Falta de responsabilidade mesmo. Acho que eu deixei de faltar no dia que eu marquei a audiência. O TRE suspendeu o serviço por causa da eleição para governador em agosto. O primeiro turno vai ser no dia 6 e o segundo no dia 27. Nós precisamos fechar o cadastro para alimentar as urnas. Hoje é o último dia no calendário eleitoral em que as pessoas podem fazer o título para que nós possamos encaminhar essas informações para as urnas para o dia da votação. E quem deixou de fazer o cadastramento não vai poder votar este ano e ainda terá o título cancelado. Hoje foram feitos cerca de 1.200 atendimentos. Além de Manaus, Careiro Castanho, Autazes, Presidente Figueiredo, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Novo Airão, Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba já usam o sistema biométrico na hora da votação. E a cheia dos rios este ano atingiu os produtores aqui do estado. O prejuízo para os agricultores pode chegar a 150 milhões de reais. Uma das produções mais afetadas foi a de hortaliças. Couve, alface, cebolinha e cheiro verde. Alimentos comuns na mesa do amazonense. Mas a enchente deste ano tem comprometido a produção dessas verduras. Nós temos muitos produtores de várzea, principalmente produtores de hortaliças folhosas e outros tipos de hortaliças. E com essa cheia agora que a várzea praticamente toda está submersa, então realmente há uma queda na oferta desse produto. Entre os municípios mais afetados pela cheia estão Manaciri, Iranduba e Manacapuru. Juntos, eles representam 80% das perdas em todo o estado. O nível de perda, ele foi significativo, porque no levantamento que a gente tem do estado como um todo, isso já dá mais de 130 milhões de reais. Deve estar beirando aí os 150. Por causa da queda na produção, as verduras que vêm das áreas afetadas pela enchente estão cada vez mais caras. E o consumidor já começou a sentir essa diferença. Todo ano desse aumento aqui, nesse objeto aqui, no tomate, na cebola, no repolho. Aliás, quase em tudo. É, agora eu não sei, é por causa do inverno, né? Porque para chegar aqui é um sacrifício e para produzir também é outro. Algumas coisas, né? Outras eles abaixam, outras eles aumentam. Aí agora tudo é enchente, né? Tudo bota a culpa na enchente. Os feirantes também se dizem prejudicados. Com a falta dos produtos, eles são obrigados a comprar produções mais caras. Não é questão do feirante aumentar, que é o cara do interior que tem o produto e é ele que dita as regras, né? Procura é muito lá, ele tem que suspender o preço. A maioria da produção de frutas e hortaliças do estado é feita em áreas de várzea que alagam nesta época do ano. Por conta disso, a perda de alimentos é comum. O produtor, ele resiste um pouco, né? Sair definitivamente da várzea para a terra firme. Por quê? Porque na área de várzea ele tem algumas vantagens, né? Algumas facilidades de produzir quando se compara com a produção em terra firme. Couve e a cebolinha tiveram o maior número de perdas. Foram mais de 2 mil toneladas, mas apesar disso, os alimentos não devem faltar nas feiras da capital. É, eu não diria totalmente falta, porque nós já temos vários produtores que cultivam em terra firme, mas eu diria que nós vamos ter um decréscimo significativo na oferta desse produto. Atualmente, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas trabalha para que os produtores invistam na produção em terra firme e consigam mudar esse quadro de perdas de alimentos durante as cheias. Depois do intervalo, apesar da crise, Polo Naval mantém quase 5 mil postos de trabalho. E ainda, as ginastas amazonenses convidadas para um período de treinos na Bulgária estão em busca de apoio para poder viajar. Detalhe já, já.